Um lugar que presenciou um dos milagres mais importantes da história da humanidade A ressurreição do Senhor Jesus Foi aqui que após ser crucificado, o corpo do Filho de Deus permaneceu E cumprindo-se a promessa, ressuscitou no terceiro dia Existem pessoas que na vida delas há o cheiro da morte Pessoas que sofrem com depressão, síndrome do pânico Que pensam mesmo no suicídio, automutilação Pessoas que estão carregando com elas uma energia ruim Nessa sexta-feira você vai receber desta água para na sua casa fazer o banho da limpeza espiritual Uma água consagrada pela fé no túmulo de Jesus chegará em suas mãos E assim como foi na ressurreição, sua vida terá um novo significado Nesta sexta-feira, 4 de novembro, a novena do banho com as águas sagradas de Israel Às 20h, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605, Brás E em todos os templos da Universal E em todos os templos da sua casa fazer o banho com as águas sagradas do 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 banho com as águas sagradas do